Valkyrie Profile Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Valkyrie Profile No último episódio terminamos a caverna Taluki Taluki, sei lá, não lembro o nome dela E viemos aqui para essa outra caverna negra que está ficando viva E vamos encerrar o capítulo 4 do game Então, vamos lá Eita, o save errado, rapidinho Pronto, agora o save certo Quereram o save da torre do lezard Ah, essa parte aqui parece ser chato Porque se a gente errar o caminho Olha lá Tô vendo que aqui tem duas bocas nessa merda Se a gente errar o caminho vai voltar lá pelo estômago do... A minha parte, meu noble Einherjard Estas são nossos oponentes? Não é um combate Não é um combate Tô vendo que vai voltar a fazer Tô vendo que vai voltar lá pelo Bem terminado, todo mundo! A minha lado, meu noble Einherjard! Não importa o que muitos são derrotados, mais aqui! É você! É Sabemos que o pulo da Valkyrie é uma maravilha Ah, vem não, vou carregar Caramba essas merda aqui, se você pula em cima e não pula rápido ele te joga pra longe Tem alguém que morreu por Dr. Rital Ao meu lado, meu noble Einherjör Ha! Isso vai ser o jogo de criança Tem uma coisa a dia Tem uma coisa a dia Bem, eles eram mais engraçados Ai, pelo amor de deus, porque que tem que ter essas bolsas? Eu vou salvar de novo Ah, não, ela tem que fazer essas merda Tem uma coisa a dia Eu vou matar alguém A minha parte, meu noble Einherjör Ha! Isso vai ser o jogo de criança Ah, não, eu vou matar alguém Ha! Isso vai ser um jogo de criança Ah, hum Ah, hum Ah, hum Ah, hum Ah, hum Ah Ah As suas souls foram lançadas. Nós não temos razão de permanecer aqui. Para o meu lado, meu noble Einherjard. Estes são nossos inimigos? Não é um combate. As suas souls foram lançadas. Nós não temos razão de permanecer aqui. Para o meu lado, meu noble Einherjard. O que é isso? A maior parte do seu corpo. A maior parte do seu corpo. A maior parte do seu corpo. Ela é tão agradável. A maior parte do seu corpo. Ele é um combo. Não, não tem nada. Ela é um combo. Bem feito, todos! Não, não, não! Pô, dá para a gente ficar invisível? Não tem valor A poção... Ah, é uma poção transmutada, cria uma poção que o usuário fica invencível, mas se ele atacar ele volta a ficar visível Tem interesse Pô, desgraçado fica no meio do caminho Ao meu lado, meu noble Einherjard Ha! Você pensou que poderia me derrotar? Pô, desgraçado fica no meio dos pontos Basta minha parte! Meu noble Einherjard! Valkyrie, você só precisa de nossa ajuda? Eu acho que a gente já deve estar perto do final dessa dungeon, não é que? Isso foi muito fácil, o que está na próxima? A partir daqui eu não vou dar mais os trofé... os negócios para o Odin não, que a gente precisa baixar o... A minha lado, meu noble Einherjörn. Valkyrie, você mesmo precisa de nossa ajuda? A gente não entrega os itens, bem feito Odin. Porque se a gente enviar um personagem lá para jogar, a gente ganha uma avaliação boa. Isso foi muito fácil, o que está na próxima? Ah, que legal! E o que faltou para a gente fazer agora? Digo! Já foi para você! Não apareace rock! Não agora! Se inscreva no canal e ative o sininho. É brincadeira fazer a gente chegar lá em baixo e dar aquela porcaria fechada Olha ali tem uma parte que eu acho que não fui Só que depois daquela parte cheia daquelas bocas é muito sacanagem ter que voltar ali Mas to achando que é o que faltou Ih pô vai merda Por causa é disso Só que você tem que pular rápido senão ele joga você pra longe Deixa eu ver mais um Ai pô aqui agora vai ser sacanagem Pô aqui no alto ai ainda ficou essa bosta desse inimigo aqui pra trás Pô esse merda vai ficar me atrapalhando Ah trouxa caiu Ah trouxa caiu Ah nervosinho Não Ah é muita palhaçada cara Cai direto na porcaria do Cai direto na porcaria da boca pô que merda Ah o idiota não vai sair dali ah vai cagado cara Algo tem uso Ah ah Ito cabelo Vá Grand Hum Valkyrie Valkyrie, você mesmo precisa de nossa ajuda? Eles não eram um combate para nós. Ah, qual é? Relíquia Sagrada. Nossa, já quebrou as bolsas. A gente tem um combate para nós. Não vai fazer uma vida para nós. A gente tem um combate para nós. Tchau. Feliz, Marcos, vem. Como você não está? Falei. Tchau, gente. E hoje é um confuso. É claro que a gente tem o que não vai ser. Oh, não tem mais A minha parte, meu noble Einherjard. Estas são nossos oponentes? Não é um combate. Não é um combate. Não é um combate. Ah, foi de uma vez só dessa vez. Ah, não tem nada mais para cá. Ah, não tem nada mais para cá. Não tem nada mais para cá. Não, ela tem que cair. Não tem nada mais para cá. Não tem nada mais para cá. Ah. Ah, não tem nada mais para cá. Bem, parece que aqui tem algum coração que eu deixei passar. Ah, não tem nada mais para cá. Ah, está lá para cima ainda. Nossa. Hum... Ah. Eu tento ver que ela tá pulando antes do... Eu tento ver que ela tá pulando antes do que ela. Eu tento ver que ela tá pulando antes do que ela tá pulando antes do que ela. Ah! Aí! A hora de acordar desgraça! O que é isso? O que é isso? Ai, finalmente! Essas criaturas são caçadoras de almas criadas pela rainha Hel de Leferheim. Então a mão de Hel alcança até mesmo Midgar agora. Todos reuniu-se aqui, a Valkyria chegou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todos os guerreiros escutados, a batalha nos espera. Eu não vou mover! Eu acho que a gente tem que matar os dois ao mesmo tempo. O que é isso? O que é isso? Ah, vai no merda essa bosta, esse botão aqui, pronto, perdi uma tona Eu acho que esse livro da alquimia não vai funcionar com eles Caramba, arranca quase nada deles Mas acho que é isso mesmo, a gente tem que derrotar eles ao mesmo tempo. Até agora acho que o melhor mesmo foi o do... Vamos tentar todos. É, acho que o melhor é esse do relâmpago. Parece que foi o que arrancou mais. É isso mesmo? 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 então dane-se espada seraph acho que é espada sagrada dane-se Odin e ai lança basilisco opa arma nova pra pra Elia e a gente ganha experiência mesmo agora vem a parte legal a gente tem que voltar tudo a pé ela é mais fraca que as outras ganha um dobro da experiência dá pra dar dois ataques acho que vou equipar nela equipar o basilisco na área é mais fraco mas dá dois ataques e tem 10% de chance e tem 10% de chance pra ter que ficar o inimigo e ainda mais o outro tipo mas e Por que ela não usa as asas dela? Agora a gente vai armar essas bocas, para cortar o caminho. Deixa eu ver onde a gente saiu. Caramba, já saímos na entrada. É por isso que eu não queria cair naquelas bocas. Ae, dois períodos. Deixa eu ver, eu não sei se eu enviei alguém. Você viu, a gente não envia as coisas para o Odin. E ai, só desce 5. Acho que vou enviar o Janus. Ae, tem que melhorar esse negócio dele aqui. Ae, tem que colocar o Janus no grupo. Ae, tem que ir embora. Ae... Não aprendeu nada ainda. Ae, tem que ir embora. Ae, tem que ir embora. Ae, tem que ir embora. Ae... Ae, tem que ir embora. Ae, tem que ir embora. Ae... Ae, tem que ir embora. Ae, tem que ir embora. Ae, tem que ir embora. Em duas cidades qualquer. E para poder encerrar de vez. Ae... Ae, voltamos para a cidade dos esclavos. A CIDADE NO BRASIL 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 Não deixe eles se virarem. Lenith, sobre a sua performance. Nos envia-nos guerreiros, bravo e verdadeiros. Estas são todos os pontos materializados que eu posso lhe garantir neste momento. O Lorde Odin está orgulhoso com você. Ele me manda dar esses artefatos. Lenith, eu tenho uma pedra para fazer de você. Nós temos muitos guerreiros poderosos. Mas nós precisamos um que pode mover rapidamente. Nos envia-nos um guerreiro que é tanto brilhante e brilhante. Nos envia-nos um guerreiro habilido em nadar. Nós precisamos de alguém que possa lhe garantir a batalha. Nós precisamos de um guerreiro. Nos envia-nos um guerreiro que sabe como rodar uma pedra. Poder o sujeito guiar sua mão. Eu espero de boa notícia. como rodar uma pedra para usar os dois CDs de novo. Ah, aqui entraria o disco 2. Só que eu estou com uma versão que compilaram os dois CDs num só. Então é isso ai povo, chegamos finalmente ao capítulo 5, onde a gente vai recrutar Faltina e o Lucian, mas isso ai vai ficar mais pra frente nos próximos episodios Então até la, tudo de bom e fui! Tchau!